Essas cores que estão aqui, ó, eu vou fazer um fundo bem clarinho, ó, bem suave. Então, eu venho... E vou até ali na flor, não tem problema que passe ali um pouquinho por cima, porque eu vou pintar tudo novamente, tá? Um pouquinho da amarela, sempre misturando com branco, mas pra ficar bem suave, tá? Ó, passar mesmo em tudo. Se tá meio molhadinho, vai ficar esse sombreadinho, não tem problema, tá? Você pode pôr também o clareador em color, que vai te ajudar bastante aqui, principalmente quando é essas toalhas de bordado, tá? Então, ele vai ficar, ó, mais suave. Verde oliva, ó, eu vou colocando. Nesse caso aqui, que eu tô fazendo bem grande o arranjo, eu não vou usar aqueles buraquinhos. Comecei usando, mas só se você vai usar um estêncil só, quando é muito, aí você tem que fazer o fundo primeiro, ou fazer o fundo tudo depois. Como eu gosto de fazer o fundo antes, então, pra mim, eu prefiro não usar ele aqui, ó. Aqui é a pontinha, eu vou deixar mais clarinho ainda, que vai ser a pontinha do meu arranjo aqui. Eu tô fazendo essa toalha com o... Um lado dela, com a pintura, porque o outro eu vou deixar, porque eu posso pôr uma frase, eu posso colocar o nome da pessoa, tá? Então...